A diferença é que o Brasil cresceu só 26,97%. Comparação, a China cresceu... A gente tá crescendo. O problema é que nós estamos... Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje, alguém muito brindado nessa casa fez isto. E eu vou mostrar pra vocês. Quem conhece o que é isso? Comenta aí, entendeu? Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? É só buscar a cidadania italiana, né? Hoje, bateu a saudade da colônia. E alguém resolveu que queria comer grústoli. Aí, eu me voluntariei pra ir no mercado, comprar as coisas. E lá tá ele fazendo grústoli. Tu nunca fez nada de massa assim que tem que amassar na vida, né? Vamos lá, eu fazia grústoli lá e no Brasil várias vezes. Agora, não é em casa. Não. Não é em casa. Não. Claro que sim. Fazia, Bela? Tu lembra alguma vez? Não. Um bolinho de chuva, sim. E aquela coisa, aquela rapadura lá. Ah, é. Sim, rapadura ele faz. Nunca te vi fazendo grústoli. Açúcar. Faltou a cachaça só. É, cachaça só lá na Seabra, deve ter. O que que tu tá fazendo aí, Bela? Ah, não é pra gente. Tô separando comida pra levar pra família do meu mesmo. Aí a gente sente o cheirinho aqui de comida e não. Não é nem pra nós. Olha, provo um pedaço pra ver se tá... Ok. Provo. Faço esse favor. Um pedaço do baby ou feio. Ah, tá. Tem que escolher um pedaço feio e ver se tá de acordo. Sim, pode ser. Quero ver. Uh, tá bom. Bom? Uhum. Fazaria cozinhando. Ela pode fazer crústoli. Então teria que deixar a massa descansar e tu não vai deixar a massa descansar? Tira que deixar três horas. E tu não vai fazer isso? Não. Ai, meu Deus, que medo. Por outro dia eu fiz os donuts, precisava deixar três horas também. Eu deixei uma e deu certo. Ele vai deixar uma? Não sei quanto ele vai deixar. Uhum. Uhum. Tá gelado. Namore com alguém que te leve janta. Ou namore com alguém que te manda... Não tem mais que comer. Não tem? Ah! Comeu tudo. Sorvete em casa quando nós estamos se sentindo mal. É. Quando a família da namorada está se sentindo mal pela vacina. Hum. Como é que está essa massa aí? Vai ter que descansar. Inventou o frango? Com o quê? Sei lá. Eu coloquei limão, rosemary, pimenta, um monte de coisa. Não, nem vou procurar. Tem que ir me ver. Quem vai fazer uma apresentação? Esse é o que não está. Uma apresentação. Tá louco? Nada. Agora faz o disco corte. Olha só. O CPS families, we have had some parents inquire about keeping their child home due to the crime of COVID-19 cases. Well, we are not encouraging parents to do so if you choose to keep your child home due to health concerns. The absence will be marked excused if your child keeps up with their assignment. And wait, Thank you. Obrigado deus, tanto poderoso! Uma moizinha! Isso tudo é felicidade para ficar em casa. Não, eu estou cheia da nova dentro. É só amanhã? Não, eu não estou... E não falaram! Eu até olhei! Mas que caprichoso! Olha só! Sabiam que pão sírio é libanês? Pô, montanha russa é americana. Iogurte grego é turco. Vocês querem ver o que está escrito nesse bilhetinho? Posso mostrar, Leonardo, o que está escrito nesse bilhetinho? A última vez que alguém fez migalha foi tu, não fui eu. Olha ali ó. Leonardo limpe suas migalhas. Aí ele escreveu eu como? Ué, limpando ou é? Não, como no sentido eu? É tu. Sério, que homem prendado esse. Sonho de consumo de todas as mulheres. É bom o glúcio de gordo. Não fininho. Então os próximos eu faço mais gordinho. Eu não estou nem acreditando no que os meus olhos estão vendo. Toda hora, olha. É. 21 anos de casados eu não me lembro de tu fazendo isso nem uma vez, que dirá toda hora. A minha contribuição vai ser fazer açúcar com canela para colocar ao redor e eu fiz um café lá. Mais a fórmula da variação? É um pouquinho. Não. Eu faço a lexão? Sim, sim. Imagine a pobreza aqui, né? Por exemplo esse daqui. Negativo. Só que tem algumas ainda que eu não consigo encontrar os dados. Só que eu não quero que fique zero aqui. Tu quer que fique o que? Nada. Vai aqui. Igual. Igual. If. Esse aqui. If. If. Aí abre parênteses agora, né? Sim. Aí clica nele. Maior que zero. Então. Ele. Clica nele. Vezes menos um. Caso contrário. Duas vezes aspas. Entra. Aí tu botar ele debaixo porque não tem nada. Olha como é que fica. Tá abagado. Engenho. Esse aqui é o boi de piranha. Hum? Esse aqui é o boi de piranha. Só pra ver como é que fica. O que é boi de piranha? O primeiro boi que tu coloca na água. Dá licença. Afinal o que é boi de piranha que eu não sei. Quando tu teve uma boiada pra passar num rio que tinha piranha. Tu botava sempre o boi mais magro antes. Porque as piranhas iam atacar o boi magro. Depois tu passava os bois gordos, bons. Nunca ouvi falar disso. Tá. Agora eu vou assumir a tarefa aqui. Porque senão... Dá bobage. Será que pra 2011 eu pego o PPP de 2011? Ou como eu vou medir o desenvolvimento deste de 2019? A gente tem que fazer o fator PIB, né? Que é o PIB per capita PPP dividido pelo PIB PPP mundial vezes 1,2. Isso é o fator PIB. Só que como eu tô fazendo os valores de 2011, eu não sei se eu pego o PPP por capita mundial de 2011 ou deixo ele de 2019. A gente tem que fazer o fator PIB. Grazie. Ou seja, só porque ele quer. Exato. O desenvolvimento que eu fiz é dos países, né? Daí o Brasil e a China estão no mesmo grupo de desenvolvimento. Só que o que eu tinha feito antes, que eu tinha te mostrado, não levava em ponto o crescimento do desenvolvimento. E agora que eu tô levando em consideração, dá pra ver que a China é melhor que o Brasil. Porque tá crescendo muito, muito, muito mais rápido que o Brasil. Mas não só crescendo, né? Mas melhorando a distribuição de renda. Agora dá pra fazer o que eu queria antes, né? Mas eu achei estranho que o Brasil cresceu. Eu achava que ia ficar estagnado ou ia... Não, mas o que realmente nunca fez a boa que aconteceu foi o IDH que subiu. Se não, tudo caiu. Mas, ó, por exemplo, o PIB PPP per capita subiu no Brasil. Só que não subiu acima da média mundial. O crescimento mundial foi maior? Isso é ruim pra nós. Daí o Brasil ganha um ponto em 2019, mas ele ganhou 1,36 em 2011. A nota do Brasil, né? Em 2011, a nota do Brasil seria 1,21,01. E agora, em 2019, ficou 1,5365. Ou seja, o desenvolvimento do Brasil cresceu. Mas cresceu aqui por causa que... Diminuímos o PIB per capita. Eu acho que é o IDH. A gente... Com algum milagre divino, a gente subiu o IDH. A gente subiu o Gini, que é a Green. E o nosso índice de pobreza subiu. A única coisa que foi boa do Brasil foi o IDH. O IDH. O resto tudo piorou. Aham. O PIB per capita, a China... Melhorou a desigualdade social. Melhorou o IDH. E melhorou o índice de pobreza. Ou seja, subiu 100 pontos. Considerando que período? 2011 a 2019. E isso não está considerando a pandemia ainda, então? Não, porque achei injusto. Até porque não tem os valores do IDH de 2020, né? Quando sair eu faço. Ah, tá. Estou esperando todos os últimos dias, desde o início de dezembro. Não... O Brasil cresceu mesmo, na questão de desenvolvimento. Só que a diferença é que o Brasil... Cresceu só 26,97%. Comparação, a China cresceu 114,37%. Não sei, a gente cresceu, mas... Está estagnado. Porque... Em oito anos... A gente cresceu muito pouco em relação com a China, né? Claro, estou pegando dois extremos, né? A China cresce muito rápido, muito acima da média mundial. E o Brasil bem menos que a média mundial, né? Mas só reforça que o teu modelo não leva só o crescimento do PIB, né? Não. Ele leva um crescimento agregado. Sim, é. Ele leva o PIB per capita, PPP, que é a paridade do poder de compra. Leva a desigualdade social. Leva o desenvolvimento do país, o IDH. E a pobreza extrema, que é o número de pessoas que ganham menos de 1.90 dólares por dia. A gente está crescendo. O problema é que nós estamos crescendo com taxas inferiores a outros países. Então, a gente está ficando para trás. Piso onde não devia? Sim. Eu não tinha visto. Embora o Brasil não está crescendo tanto assim, sempre tem países piores. Por exemplo, aqui o Líbano perdeu 43,29% do desenvolvimento. Em 2011 ele tinha uma nota de 179,59. Em 2019 ele teve uma nota de 101,84. Pode ser pior ainda. Alguns países aqui de Portugal são piores, mas é, o Líbano aqui. Mas sempre pode piorar. Então pode melhorar também aqui na China. Impressionante. Leo, agora pausa e vem comer. Combo, parabéns Combo. Combo, por exemplo, subiu 476,92%. Subiu? Melhorou? 476,92%. Sim, porque ele tinha uma base muito baixa. Ele melhorou. Como ele tinha uma base... Nossa, papai. Nossa, deixa te falar uma coisa assim, olha. Muito boa. Em vez de levar só o crescimento em porcentagem, leve em consideração também... O crescimento normal. Não. O crescimento da nota. A nota que ele já tinha antes. Senão, é muito mais fácil. O crescimento normal. Sim, é. É muito mais fácil um país pobre, sei lá, tipo Combo, crescer, do que a Noruega. Com certeza. Com certeza. Eu quero que o modelo tenha feito. Então, tá, pessoal. Eu não aparecia, ó. Até sem diretor, né. Eu não apareci, porque eu tô assim, ó, do pijama, né. Mas, então, o próximo vídeo vai ser voltando a rotina. Amanhã o Leo volta às aulas e vai ser diferente de antes. Por causa do Covid, da situação do Covid aqui. Até mais então, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri